Você nem priscou e a segunda entrega de certificados de quitação e extinção de débitos acontece aqui no Jardim Paulista para o pessoal dos conjuntos habitacionais. Dá uma olhada. Cerca de 240 títulos de extinção de débitos e quitação de TPUs, termos de permissão de uso, foram entregues para a população. Para entender melhor como funciona, até hoje esses moradores eram permissionários. Tinham permissão de morar nesses prédios construídos pela própria prefeitura, pagando suas contribuições. Com essa ação, além de muitos terem suas pendências quitadas, passarão a serem donos de seus apartamentos. E o resultado não tem como ser outro. Hoje, para mim, receber esse título é um momento muito feliz em minha vida. Uma conquista, graças a Deus. Agradeço a todos que contribuíram para isso estar acontecendo no momento. Eu estou muito feliz, porque é uma realização para mim e para todos que estão aqui. A prefeitura está regularizando os próprios apartamentos que ela construiu, em algum momento como agora, abriu mão da contribuição habitacional. E nos próximos meses vamos entregar o título de propriedade individualizada para cada morador. Deixando de ser permissionário, passando a ser proprietário. É uma segurança jurídica única. E hoje, com esse título, a gente tem a certeza que é um bem nosso.